Vai querer uma diferente, a Roda Meliano É um bocado de boi corrido Vocês não são inscritos no canal, vamos lá, compartilhem Se inscrevam e dê o like lá Com a alcheia, a boiada Quase terminando, fecha-te de galinha E agora sai uma criação agora Caminho Guilherme, caminhoneiro, vaqueiro testado e aprovado Se tornou Aqueira de João da Meliano Atenção, vaqueiro do Janinho, estou ensalando com a sua presença aqui no curral Vai a frente aí, turma, vai a frente aí, por favor, viu? Vai ser o rei, valendo a criação Bota o furando, vei Bota a roseta, hein? Bota a roseta, sai a pegada no carro dela aí Vai levantamento pro canal aí, ó Se inscreva com o carro dele, vê o seu like Tem que pegar o galhinho Tem que pegar o galhinhozinho Tem que pegar o galhinhozinho E aí, como é que já é? Fica a benção! Fica a benção! Posso ir abrir! Consertou, consertou na frente! Ei, quer regir! Viva Jardim! Mais uma turma! Mais uma turma! Doutor Mariano e família, agradeço a presença de todos que estão nessa festa maravilhosa! Dia 6 de novembro, grande vaquejada pelo xixi! Matheus e Felipe, o galo! Vem! 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 E aí, valendo uma criação! E você, já ganhou outra? Uma criação aqui! E uma galinha! Vocês não são inscritos lá no canal Zé Fernão Original? Vão lá, se inscrevam no canal, dê o like lá! Eu já sou inscrito! Já? Compartilha tudo lá! E o Bozinho! A noite está todo no canal lá, hein! E o da galera aí! O Bozinho! Aí, ó! Ele brava aí, ó! Brava! Ah! 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 É inscrito no canal lá, já? Pô diferente! A noite está tudo ao vivo aí! E a premiação aí! E a premiação! Um trem é muito claro que esse daqui já ganhou uma galinha! E uma criação!? E aí, caceteiro! E aí, a Zeiro? Ganhou o que, ó, já? Uma criação, e uma galinha, engraçadeira! Então você bora o certificate, quebra para o fã aqui, né? Mais seguro! Qual é outra rede, mais incrível! A graça deve ser para aquele lá acima, né? É? É sim É sim, tem que ter Sem ele nós não pega nada, né? É Acho que o jogador Dá uma fuga, o carro ali, o carro ali merece Aumenta mais um milho, o vaque ele chegou aqui, a bestinha Pode aumentar mais não, porque se não quebra Aumenta mais três litros de manhã de tarde Mais boi, mais boi O vaque ele está montado, para trás está casado Fala aí Fala aí Vem aí, venga aí, venga aí, venga aí, venga aí, venga aí, venga aí Agora bonitinho, que é um pé E você? A corria pegou os boiões já? Ainda não, vamos pegar as destas Tira o verso ligado aí? Não, nós tantinho não Ah, por exemplo, se não é inscrito no canal, lá, Zé Fernando original Vai lá, se inscreva e dê um like lá E vai duro Ahn? É E é Já deu água a besta já hoje? Já Mas é boa, está dando água Aí você está bem montado, para frente está montado, para trás está casado É mais boi Verdade É um doido Tá gente, é um dinheiro diferente Tu já ganhou o que hoje já? A água É Eu estou dando água a bestinha bem cedinho, está bom não? Podrô É Agora vai para sair Ah